Até pro pessoal entender, porque Azul, eu estudei em Campinas muitos anos, né, e o Viracopos ali era um aeroporto que era meio esquecido, né, pra falar bem a verdade, ele era esquecido. Pra ir pro Rio de Janeiro, cara, era uma, nossa senhora, tinha que pegar um vouzinho de manhã e só tinha um lá no final do dia, você tinha uma reunião, oito, dez da manhã, tinha que ficar o dia inteiro no Rio de Janeiro. Isso, porque não dá pra voltar. E era um baita de um aeroporto, né, aeroporto de carga muito importante e tal, né, e qual que era, vamos dizer assim, em que situação, em que contexto, que surge uma empresa igual a Azul aí, né? Olha, assim, eu costumo dizer que a aviação é um setor muito sexy, porque somente sendo sexy você poderia explicar porque tanta burrada foi feita e é feita, né, quando você começa a pensar com a cabeça errada, você faz bobagens, né? Entendi. Então, sendo bem grosseiro e deselegante, mas a verdade é essa, né, então quando você entra no negócio que você fala, ah, isso aqui me dá um puta tesão, vou fazer, quando você para de raciocinar é quando você faz as bobagens, né? É, é isso mesmo. Então você tem que ter um plano lógico, tem que ter montanhas de dinheiro pra começar, você tem que saber o que você vai fazer, como você vai diferenciar seu produto, etc. E a Azul tinha todos esses elementos, né, e é por isso que ela se transformou hoje numa das três grandes empresárias brasileiras e sobreviveu a um praticamente duopólio, o que existia antes da chegada dela. Que antes era TAM e Gol, né? Com 92% do mercado. Então você imagina como é difícil você entrar pra concorrer com duas empresas que tem mais de 90% do mercado. Mas a Azul veio com um diferencial, ou vários diferenciais, e um deles foi utilizar Campinas, Viracopos, que era um aeroporto subutilizado, no meio de uma região que concentra praticamente 50% do PIB. O interior de São Paulo é mais rico que o Chile, já era mais passageiros que o Chile, não tinha aeroporto pra essa turma. Então quando a Azul nasce em 2008 e começa a encher o aeroporto de Campinas, poxa, você sabe bem, você estudou no Unicamp, você sabe que o inferno que era chegar e sair. Pô, tá doido. E Viracopos hoje, transcorridos aí mais de 15 anos, é um aeroporto com melhor conectividade da América do Sul. Não é que ele é grande. Não existe um aeroporto onde uma companhia serve mais destinos sem escalas do que a Azul em Campinas. Então é um case do sucesso. Mas isso aí foi o quê? Isso aí foi uma visão estratégica. Claro. Mas sua? Não, eu ajudei, mas não. Eles vieram com um business... Mas porque eles vieram de fora? Como que eles tinham? Você deu uma dica pros caras? Foi muito engraçado, porque um amigo me ligou e falou, tá vindo um gringo montar uma companhia, quer falar com ele? Falei, claro. Como é que ele chama? Ah, não sei, acho que é John, David, não sei. Quinta-feira, nove horas na tua casa. Tinha um home office, né? Toca a campanha, abre e entra o cara. Falei, que isso, cara? O David Nielman. Aí ele fala, você tem 45 minutos para vender seu peixe. Ele era famoso dentro da aviação. O que ele era? Ele era o fundador da JetBlue. Eu já tinha lido três livros sobre ele. Caramba! Já tinha três biografias dele. E a JetBlue era um case de sucesso internacional, assim. Incrível o que ele tinha feito. Então, ele já era meio herói. De repente, toca a campainha, entra o, sei lá, o Luke Skywalker na sua casa. Você fala, ah, eu já vi alguma coisa a seu respeito, né? Mas pra mim foi igual. E aí ele falou, você tem 45 minutos para vender seu peixe. Ele falou pra você? É. Caramba! Aí a gente ficou lá cinco horas. Nossa! E no final ele falou, Panda, tem uma coisa. Eu sempre digo que a gente não pode ensinar paixão. E você não é apaixonado por aviação, você é doente. Eu falei, eu sei. Não, você tinha que ser levado para uma instituição mental, trancado lá dentro, jogar a chave fora. Você quer trabalhar comigo? Eu falei, pô, David. Claro. Eu falei, então já começou. Amanhã nós vamos para a Embraer. Amanhã? É, tá bom. No dia seguinte ele dormiu no hotel e a sede da Azul foi à minha casa por três meses. No quarto mês é que a Azul foi para uma sede lá em Barueri. Mas nos três primeiros meses... Tem dia, aquele prédio ali em Barueri. Eu passo na frente dele. Nos três primeiros meses a sede da Azul era na minha casa. Então ele vinha dos Estados Unidos, tomava banho, café da manhã, almoçava, jantava e ia dormir no hotel. Ele mais um grupo de executivos americanos e brasileiros que a gente foi juntando. No último dia desses três meses tinha 40 pessoas trabalhando em casa. Gente no escritório, na sala de jantar, no lavabo. Você abrir a porta tinha um cara com laptop, telefone, montando uma companhia aérea. Isso aí foi a fundação da Azul. Foi a fundação da Azul. E aí eu ajudei muito a desenvolver... Mas a estratégia vem de você, então é que você não quer falar, mas com certeza veio. Não, não, não. Não? Eu digo que eu sou tradutor e intérprete. Veio um plano de negócios que eles me apresentaram nesse mesmo dia. E aí eu comecei a dar uns pitacos. Eu falei, ah, gente, esse plano está legal, mas por que os aviões não vão de noite? Aí eles me olharam e falaram, porque ninguém quer voar de noite. Eu falei, não, espera aí. Aqui é Brasil, aqui as pessoas vão de noite. Ele falou, aí eu lembro da resposta que o gringo me deu. Eu falei, cara, você acha que alguém quer ir de Chicago para Nova York às três da manhã? Ninguém faz isso. Eu falei, no Brasil a gente faz. Porque é um país pobre, com enormes distâncias. A gente vai cobrar menos de madrugada. E o cara que ia pegar um ônibus e ia ficar dois dias para sair de São Paulo e chegar em Belém, ele vai ficar três horas no avião e vai chegar lá em Belém. Famoso corujão. Dá para fazer isso? Eu falei, cara, tranquilo. Aí eles se olharam e falaram, ah, bom, isso vai ajudar muita gente. Me fala mais. Aí contei a história do ônibus noturno aéreo. Ah, foi você então que criou o Corujão, é? Não. O Corujão foi criado pela Transbrasil, pelo Omar Fontana, pelo meu tutor, pelo meu mentor. E eu falei, olha, nos anos 80, a Transbrasil criou um negócio chamado ONA, ônibus noturno aéreo, que era você usar os aviões que iam ficar parados de madrugada, cobrar 30%, 40% a menos, não tinha serviço de bordo. E aí você voava em grandes distâncias, não ia fazer Curitiba, Porto Alegre, mas você fazia São Paulo, Manaus, fazia São Paulo, Fortaleza. Fiz isso aí várias vezes. Galeão Natal, fazia rotas longas, tiro de três horas. E aí as pessoas começaram a voar mais, pagando menos. Os aviões passaram a voar 11, 12 horas por dia, porque aquilo lá, né? Ter um avião parado, um avião voando, tirando o custo direto, você gastou 200 milhões de dólares e a máquina está lá parada por 12 horas. Melhor estar voando, gerando receita. E aí acontece essa história, eles falaram, pô, incrível, conta mais, tal. E a gente começou a modificar a ideia, o conceito original que eles tinham. Você foi moldando aquele plano original dele com o seu conhecimento de Brasil e de experiência que você tinha das empresas, claro. Porque eu já tinha sido diretor de marketing na Transbrasil. E assim, eu já estava escrevendo livros, escrevi 18 livros sobre aviação. Então, para você escrever um livro, você tem que ler 20, né? Porque você não consegue escrever um livro, a não ser que seja poesia, mas assim, livros técnicos sobre aviação, você tem que ler 20, 30 livros para conseguir formatar uma história, né? Então, porque eu sou apaixonado, sou estudioso de aviação comercial. Não é só que eu gosto de avião, eu gosto da indústria de transporte aéreo. Ah, você gosta de caça? Gosta de planador? Gosta. Gosta do Space Shuttle? Amo. Aliás, uma das coisas que eu mais amo é a corrida espacial. Para mim, a grande saga, a grande épica, a hipopeia da raça humana é a corrida espacial. Isso mesmo. Então, eu fico, me dá calafrio quando eu penso na corrida espacial. E na conquista do espaço, né? E tudo que vem de tecnologia que saiu da indústria aeroespacial e foi usado na aviação comercial. Então, você tem um monte de benefícios de coisas que saíram da corrida espacial e são aplicados hoje nos aviões que estão fazendo aqui a ponte aérea. As pessoas talvez não saibam, mas tem um monte de sistemas, um monte de ganhos que são subprodutos do avanço tecnológico que a corrida espacial ensejou. Mas aí, você acha que... Porque assim, a aviação, ela vai tendo que se... Vamos dizer assim, se moldar com as coisas que vão acontecendo, né? Mas, logicamente, com bom senso também, né? Em primeiro lugar, sempre, né? Porque ela foi mudando, lógico, ao longo dos temas, ela foi mudando. No começo, era tudo negócio de... Era prato com talher de metal, aí foi, mudou. Aí depois veio o trágico lá, 11 de setembro, que aí mudou drasticamente a aviação, não pode ir na cabine, aquela coisa toda. Então, assim, na verdade, ela vai se moldando com as coisas que vão acontecer. Vai aprendendo, né? Aprendizado. Aprendizado, né? Por isso que é importante investigar a causa, porque aí você vai se adaptando àquilo para não acontecer de novo daquele jeito, né? Diminuindo as chances daquele erro voltar a se repetir. Você que estuda o espaço sabe que as corridas espaciais cobraram preços altíssimos, com a morte, né? De vários astronautas, de vários técnicos, foguetes que explodiram em solo, matando gente em solo. A gente teve um desastre em Alcântara, Programa Espacial Brasileiro, morreu gente em solo. Terrível. Terrível. Um dos piores incidentes da indústria aeroespacial na história. Se o foguete explodiu no chão, matou muita gente. Você teve os chateaus, né? Que a gente estava falando há pouco, né? Charles ingeriu Colúmbia, né? Então, e, puta, cara, assim, eu estava nos Estados Unidos no segundo, assim, impressionante, você vê como uma nação fica... Ah, no da Colúmbia, em 2003, você estava lá? Eu estava lá. Caramba. Eu estava fotografando a cordeira, os caras falaram, a Colúmbia se despedaçou. Eu falei, meu, não é possível. E eu lembro direitinho quando o Challenger explodiu. É, o Challenger... Janeiro de 86. Com a professora e tudo, né? Eu estava trabalhando na agência de propagandas, falava, ah, o Challenger explodiu. Eu falei, cara, como é possível? E, no dia seguinte, a VASP perdeu um Boeing C37 em Guarulhos, ou na véspera. Foi, assim, um dia antes e um dia depois. Caramba, sério? O primeiro acidente fatal de Guarulhos foi um Boeing da VASP, que foi decolar no nevoeiro, não entrou na pista, entrou na pista de táxi. Essa pista... O aeroporto era muito novo, não tinha nem um ano que ele estava aberto, a pista de táxi não estava construída, ele correu na pista de táxi que não estava pronta. Ela estava sendo construída. E aí tinha um barranco. O jato veio no meio do nevoeiro, os caras achando estranho e tal. De repente, olha, não tem um barranco na frente. Ele bateu no barranco? Bateu no barranco e quebrou. E, dois dias depois, um dos passageiros faleceu. Caramba. Foi o primeiro acidente fatal de Guarulhos. Em 86, então? 86, janeiro de 86. Um dia antes ou um dia depois da Challenger? Que loucura. É, a Challenger é um monte de erro também, que foi... É tudo, na verdade, é, né? O da Columbia, então, é pior ainda, né? Pois é. Que sai lá o negócio, você vê, né? O pessoal já sabia que ia acontecer, né? Que tinha uma chance. E aí, na indústria da aviação, isso é um conhecido... Não existe tradução em português, mas é... Na indústria da aviação tem um... Um termo. Um termo que foi cunhado por um crítico, que ele falou que isso chama-se de Tombstone Factor, que seria o fator da lápide. Que é mais ou menos você fatorar com chaves matemáticas, com estatística, você fatorar que depois de tantas horas voadas e tantos ciclos, pá, 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 você vai ter um acidente. Então, a indústria calcula usando o Tombstone Factor, o fator de lápide ou de túmulo. Quantas horas você vai voar até acontecer um acidente, faz as contas e fala, tá, vale a pena ou não vale, mitiga esse risco ou não, mas faz parte do jogo. Claro, isso era muito mais frequente até, digamos, os anos 80, né? Na década de 80, a gente começou a ter vários sistemas técnicos que entraram em produção seriada e que diminuíram drasticamente os acidentes na aviação mundial e que hoje são padrão, são standard. Mas todos esses sistemas, eles foram desenhados após o pagamento do mais alto preço, que é a vida das humanas. Então, você tem um acidente, descobre a causa e fala, puxa, isso aconteceu porque os pilotos, vamos criar um negócio que avise, ajude, etc, etc. Ou na manutenção, falaram, puxa, olha, a gente tinha consertado, mas não consertou direito, então só isso não basta, precisa ter uma revisão adicional. Ou erros de projeto que também tem, não são comuns, mas tem aviões que tem erros de projeto. Então, o cara está voando, normalmente, não fez nada errado, a cauda se solta. Caramba! Ou uma asa se separa. Você fala, nossa, nesse livro aqui, ó, nesse livro tem três aviões que caíram, aviões grandes, que eu fotografei eles aqui, chegando no aeroporto e tal, e dois anos depois eles estavam dentro do mar, aos pedaços. Que doido! Companhia séria, as aviões grandes, você fala, cara, como? Pois é, essas fotos foram feitas em 86, um caiu em 89, o outro caiu em 91, o outro em 92. Naquela época você ainda tinha, sei lá, cinco, seis, sete acidentes graves por ano. Hoje você tem zero, zero, um, zero, assim... Ah, as coisas vão evoluindo, né? A tecnologia está aí para ajudar também e tudo. Sistema, sei lá, redundante e mais ainda, né? Às vezes tem três, quatro... Tripla ou quádrupla redundância. Isso mesmo. Chega a ser quádrupla. É isso mesmo. Então, pode voar cegado. Pode, né? É muito mais seguro você ir para o Japão do que ir, por exemplo, para a impressora. Sabe do que eu estou falando? Sei. Lá na Nacionaleste? Estou brincando, estou brincando, estou brincando. Estou ligado, mas é isso mesmo. Eu tenho meus... Todo mundo da aviação que vem aqui, eu falo, cara. Eu tenho... Eu não gosto, não gosto de turbulência. Para mim, o nome já está errado. Tinha que inventar um outro nome, entendeu? Eu acho que começa com o nome. Turbulência. É. Quando o cara fala isso, eu falo, hum, cara, já era. Ah, que saco, viu? Porque podia inventar um outro nome, um nome mais legal, sei lá. É. Eu tenho... Eu sou muito amigo do João Bosco, daquele músico, né? E o João, ele é obrigado pela profissão dele a voar dez vezes por semana. E ele morre de medo. Ele tem medo de turbulência. Então, antes dele ir para um show, ele me liga. Eu falo, panda, estou indo para a Espanha, companhia tal, panda. É segura? Eu falo, é, João, pode ir. Mas se chacoalhar, panda. Eu falei, não tem problema, cara. Faz parte do jogo. Não, mas se chacoalha... Eu vou para a Europa, sempre chacoalha essa. Vai cruzar a zona intertropical. É sempre de noite. Eu falei, é a hora que você sai do Rio de Janeiro, duas, três da manhã, passa nessa zona, chacoalha mesmo. Mas o que eu faço? Eu falei, cara, toma aí um rebitinho e dorme. Não, panda, pelo amor de Deus. Se o avião cai, eu quero estar acordado. Eu falei, ô, João. Olha o raciocínio dele. Aí ele falou que foi uma vez para o Japão, não conseguia dormir. Ele estava chacoalhando. Ele falou, não vou dormir. Não vou tomar nada. E todo mundo falando, o senhor está bem? O senhor... Cara, está chacoalhando. Eu falei, mas é normal. É uma turbulência. Está tudo certo. Não, mas está chacoalhando muito. O senhor dos Estados Unidos ficou 12 horas sentado, assim, na poltrona, assim, conseguido. E minha mãe é igual. E eu me agarro todo. Mas eu já contei por que eu tenho medo de turbulência. É, apesar. Não, uma vez eu estava voando do Rio para São Paulo e estava sentado ao meu lado um piloto. Um piloto. E na hora que o avião começou a balançar, ele agarrou o meu braço. Rapaz. Aí, se ele agarrou o meu braço, cara. Eu falei, tem alguma coisa errada com isso aqui, cara. Tem alguma coisa. O cara é piloto, cara. E ele agarrou o meu braço. Ele agarrou o meu braço, assim. Falei. Aí ele, ô, desculpa, tal. Aí eu fiquei quieto na hora, mas fiquei pensando. Falei, cara, o cara é piloto, cara. E ele está com medo, velho. Então, como que eu vou fazer? Então, mas tem um dado... Quem sou eu? Mas tem um dado muito interessante. 16% dos pilotos têm medo. Tem medo? Sim. Então, eu peguei um desses 16%. Está vendo? Só que azar o meu. Aí você fala, que horror, Panda. Que informação pavorosa. 16% dos pilotos têm medo? Fala, sim. E isso é muito bom. É bom ter medo, né? É cautelosa. É verdade. É verdade. Tem um caso famoso de um comandante, uma grande companhia aérea brasileira, que toda vez que alinhava o avião, acelerava. Ele corria 5 segundos e tirava a potência, olhava para trás e falava, está tudo bem aí? E a triposição já sabia aí. Ele tinha um apelido, não dá para publicar o apelido dele. Mas ele, ah, começava a correr. Corria um pouquinho, ele ia reduzir e falava, está tudo bem mesmo? Sim, comandante. Está tudo bem. Podemos ir? Sim. Tudo checado. Está tudo certo. Bora, então. Bora, então. Aí acelerava de novo. Só que todo mundo que voava com ele sabia, já esperava que ele acelerava. Corria um pouquinho e tirava. Está tudo certo? Está, comandante. Vai com tudo. É, então. Eu não vi desse jeito na hora. Na hora eu fiquei quieto, né? Eu fiquei pensando, falei, caramba, cara. Se o cara tem... Quem sou eu para não ter, cara? Entendeu? Né? Quem sou eu para não ter? Eu me agarro em tudo. Como se fosse adiantar também alguma coisa. Mas é o instinto, né? Ah, e você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow. Dá para você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só para os membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, está bem aqui do lado. É meu merré, custa 7. Menos de 8 reais, irmão.